Cara, eu fico olhando assim, a gente que é oitentista, noventista, havia uns filmes na década de 80, 90, que tipo, marcou pra caraca a vida da gente, né? E de vez em quando eu paro pra me perguntar, por onde anda ator tal, ator ciclano, beltrano, pô, esses dias eu tava assistindo a série Sobrenatural, cara, pô, de repente eu dei de cara com uma mulher, não tem como você ver uma pessoa assim e você pensa, caraca, aquela pessoa já vinha a algum lugar, aquele rosto já vinha a algum lugar, entendeu? Isso aconteceu comigo, eu vi a linda Blair e falei assim pro amigo, cara, aquela mulher ali no Sobrenatural ali, do lado dos Winchesters ali, parece com aquela mina que trabalhou no Exorcista, cara, naquele primeiro filme do Exorcista lá, aquela garotinha que vomitava ervilha, entendeu? Aquela garotinha que virava cabeça, jogava objeto, tacava o zaralho mesmo, tá ligado? Quando tava possuída, cara, aí eu parei pra me aprofundar, fui pesquisar mais afinco sobre a vida de linda Blair, que tipo, muita coisa foi falado sobre Exorcista. Esse filme aí levantou muitas hipóteses, sabe? Sobre aquele lance lá de o cenário ter sido possuído, ter sido, como é que se diz? Ter sido amaldiçoado, é, amaldiçoado. Muita gente falou que o cenário pegou fogo, eu já vi relatos sim aqui no YouTube, sim, de que muita coisa ruim aconteceu no set de filmagem, só que tipo, as coisas que eu escutava nos anos 80 e 90 iam muito além disso, cara. As pessoas falavam que essa garota aí, a Linda Blair, que interpretou essa antológica personagem chamada Regan McNeil, que ela, na vida real, ela estava sendo possuída também por um demônio, pô. Falaram que ela tava tendo problemas com droga, problema familiar e tal, eu acreditava naquilo tudo, a gente não tinha internet, a gente não tinha como saber das coisas, os noticiários não falavam nada sobre esses artistas hollywoodianos, então a gente ficava vendo a viu, meu. Eu sei que depois que eu vi ela aí na série Supernatural, por coincidência, do nada, aí eu comecei a me aprofundar e fui saber a real. Cara, fake news é uma coisa perigosa pra caramba. Eu fiquei sabendo que a fake news acabou destruindo foi a vida dessa mulher aí, de certa forma, não completamente. Mas, pô, que deixou ela um bom tempo aí, é, pra baixo deixou, fez um bom dano, um bom dano crítico na vida de Linda Blair. Por quê? Por quê? De tanto se falar que Linda Blair, na vida real, estava sendo manipulada por um demônio, ou influenciada por um demônio, por alguma possessão maligna, as pessoas começaram a acreditar, cara, e muita coisa foi falado. Eu ouvi pastores falando que essa garota aí, é, estava se afundando nas drogas, com problemas familiares, entendeu? Só que eu lendo aqui, é, em blogs, em, em wikipedias da vida aqui, eu fui saber que na verdade, na verdade, o que fez Linda Blair dar um puta de um declínio na vida dela, foi tanto negociar, as pessoas ficarem, de tantas pessoas ficarem familiarizando a imagem dela, a personagem Regan McNeil, entendeu? Ela ficou tão, é, simbiotizada nesse personagem, que isso acabou atrapalhando até a vida, a vida profissional dela. Ela não conseguiu mais outros trabalhos de destaque hollywoodiano, e acabou de verdade mesmo, até partindo para as drogas mesmo, cara. E ela caiu muito em depressão, chegou até a fazer filmes eróticos, até de baixo escalão até, pra ver se conseguiu alguma grana e voltar a ter alguma graninha na vida, entendeu? Mas isso daí, o que causou isso? Foi o dano causado pelas fake news. Cara, eu morro de ódio desse negócio, cara. Eu sei que, muito, muito, muito depois, Linda Blair só conseguiu dar a volta por cima, com lançamentos aí de DVDs do primeiro filme do Exorcista, que querendo ela ou não, acabou fazendo com que ela sempre fosse lembrada por aquela personagem antológica, a... A... A Regan McNail. E hoje em dia, Linda Blair é encontrada aí, cuidando de pet shops, e ela tem uma... Uma organização aí, que cuida de... Cães e pets de ruas aí, abandonado. Então, hoje ela vive a vida assim. E... De vez em quando, ela ainda aparece ainda em séries, fazendo pequenas participações, Mas que ela teve um... Um período muito difícil na vida dela, ela teve, devido às fake news. Agora, antes de eu me despedir, cara, eu quero passar uma... Experiência que eu tive com esse filme na vida aí. Esse filme aí, assim, como eu falo de terror, cara, eu digo, Exorcista marcou minha vida, porque... O primeiro contato que eu tive com o Exorcista, o filme Exorcista, foi da seguinte forma. Meus pais tinham o costume de sair de madrugada para ir trabalhar. Acordavam 3, 3 e meia da manhã, para estar pegando o primeiro trem entre 4 e 45, 5 horas da manhã. Eu era um moleque aí de 8 para 9 anos de idade, que não dormia muito de madrugada. Esperava meus pais saírem, né? Ligava a televisão para assistir a sessão Corujão na Rede Globo, que passava nos anos 80 e 90, até hoje ainda passa ainda. Só que naquela época passavam os filmes ali de... Alto naipe ali, não passavam esses filmes em... Medíocre igual hoje não. Aí, cara, meu pai e minha mãe saíram para trabalhar, eu inventei de ligar a televisão e estava começando a passar naquele exato momento Exorcista no Corujão. E eu assisti, cara. Eu assisti a droga do filme todinho até o final e transtornado. Transtornado com aquilo tudo que estava acontecendo. No caso, não era a versão do diretor. Tinha umas cenas de terror a menos do que a versão final do diretor, que ficou mais famosa ainda. Mas, tipo, cara, me deixou transtornado a ponto de quando o filme terminou eu descer as escadas daqui de casa. Aqui tem uma escada aqui. Essa escada também lembra muito essa escada aí da família da Regan McNeil também. Até a curva que a escada faz também. Na época era muito parecido. Cara, eu abri o portão e fiquei sentado, cara, no portão daqui de casa, esperando amanhecer o dia e passar pessoas na rua para eu me sentir mais confortável. Essa foi a experiência que eu tive com o filme Exorcista. E depois, quando meu pai chegou ali em casa, eu contei isso a ele. E sabe o que ele disse para mim? Pô, cara, bem feito. Pô, espero que esse filme tenha te causado uma boa lição para que você não fique acordado até a tarde aí de madrugada aí vendo televisão. Então é isso, meu amigo. E para você que me acompanhou até aqui, fica aí um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho